As famílias brasileiras estão mais otimistas em relação à situação social e econômica do país. É o que mostra uma pesquisa apresentada hoje pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA. O nível de otimismo das famílias brasileiras chegou a 68,5% em junho, percentual maior que o medido no mesmo período do ano passado. As regiões centro-oeste e norte foram as principais responsáveis pelo crescimento. Parte importante das famílias considera-se segura na sua relação de emprego formal. Segundo, grande parte das famílias indica que tem baixo endividamento. Terceiro, parte importante das famílias acha que ainda tem condições de ascender em termos profissionais. Ou seja, vê um momento do país como não um momento negativo, mas sim um momento de manutenção. O levantamento do IPEA foi feito em 3.810 domicílios, abrangendo todos os estados. Os dados foram coletados no mês passado. Você ir às famílias para o IPEA é uma forma de você complementar as variáveis disponíveis, as análises de conjuntura e a política pública de curto prazo, especialmente a política econômica. Ela vem para complementar esses elementos que estão disponíveis. A pesquisa também revelou como anda a situação financeira das famílias brasileiras. 75,5% disseram que a situação de hoje é melhor do que a do ano passado. Quando o assunto é dívida, o IPEA apontou que o valor médio de endividamento das famílias para o mês de junho foi de quase R$ 5 mil. O estudo revelou ainda que mais da metade das famílias consultadas disseram não ter dívidas. Sei que cabe no meu bolso. Aí eu paro de pagar, compro outra coisa. Mas nunca endividar fora do meu controle. Os dados mostraram que, de uma maneira geral, os brasileiros têm esperança em dias melhores para a economia. Aquela família que viveu na extrema pobreza, né? Tem que ter melhorado cada vez mais e a gente vê isso.